Eu tenho tempo pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por nós. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por vós. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem o mesmo mar e o infinito, não é maior que o meu amor por vós. E não há nada pra comparar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vós. Nunca se esqueça em um segundo que eu tenho um amor maior do amor. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vós. Não sei dizer como é grande o meu amor por vós. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vós. Nem mesmo. Não sei dizer como é grande o meu amor. Não sei dizer como é grande o meu amor por vós. Um mundo que eu tenho um amor por vós. Obrigado.